A Comissão de Tributação vai debater projeto que determina a implementação de programas de integridade em empresas que quiserem receber benefícios fiscais do Estado. Parlamentares criticam o Enel e a Genersa e chegam a falar em impeachment de conselheiros da agência reguladora. E Plenário aprova projeto que vai desburocratizar o transporte e a comercialização de materiais reciclados. O Jornal da Lerge está começando agora. A CPI da Energia Elétrica realizou a primeira audiência pública. O objetivo da comissão presidida pelo deputado Rodrigo Amorim é investigar as irregularidades nas empresas concessionárias. A agência reguladora do Estado também foi alvo de críticas na comissão e os conselheiros passaram a ficar na mira dos deputados que falam até em impeachment. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, e outros parlamentares também participaram da audiência. Representantes da Enel, uma das concessionárias de energia, demonstraram com gráficos os investimentos em manutenção e expansão da rede. Segundo eles, de 2017 até o ano passado, o valor investido passou de 162 milhões de reais. Apesar dos números apresentados, a empresa foi duramente criticada pelos deputados, que consideram o serviço péssimo. Vocês estão de brincadeira lá, nós vimos lá em Itaperuna, os empresários dizendo, se eu melhoro a qualidade de energia, eu dou mais 70 empregos, dou mais 150 empregos, dou mais 200 empregos, mais 80 empregos. Toda hora tem reclamação lá no Noroeste da qualidade de energia, que cai energia. Produtores de leite perdendo leite porque não tem energia. Vocês estão enrolando aqui com todo o respeito. Empresários e outros usuários também participaram da audiência. Boa parte deles veio da região Norte e Noroeste do Estado. Hoje os problemas do interior se refletem muito mais na qualidade da energia, que com os equipamentos eletrônicos de alta performance, os equipamentos modernos, não aceitam mais esses afundamentos de energia. Essa luzinha que pisca, que a gente vê na nossa casa e que tem trazido prejuízos imensos. A Enel, além de não entregar o que vende, e vende caro demais, que é a energia, ela agora ultimamente, nos últimos um ano, um ano e meio, ela aprova os projetos de energias renováveis, tem que ser aprovado por ela, solar e eólica, etc. Ela aprova, porém não faz a ligação. A EGENERSA, Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, também foi alvo de críticas pela CPI. Os deputados não aceitam a omissão e o descaso com que os conselheiros tratam a alerje. A apresentação hoje eu considerei absolutamente pífia e desrespeitosa com o Parlamento Fluminense. O outro ponto focal é a questão da EGENERSA. A agência, no entendimento unânime de todos os parlamentares aqui presentes, desrespeita o Parlamento Fluminense a partir do momento que nenhum conselheiro se dignou a estar presente. Foi aprovado também no âmbito da CPI e nós faremos um encaminhamento para, talvez de forma inédita no Brasil, proceder, quem sabe, o impedimento desses conselheiros. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, deixou a audiência revoltada com as explicações da empresa e a ausência da agência reguladora. Nós vamos destinar alguns ofícios do Ministério Público Federal para a Agência Nacional de Energia para que possa fazer uma auditoria. Nesta quinta-feira, a Comissão de Tributação vai discutir o projeto da deputada Marta Rocha, que condiciona a concessão de incentivos fiscais pelo governo do Estado à implementação de programas de integridade efetivos nas empresas beneficiadas. A audiência pública acontece às 11 horas, com transmissão ao vivo pela TV ALERJ. Quando o Estado abre mão da arrecadação e deixa, portanto, de utilizar aquele dinheiro acreditando na geração de emprego, mas deixando de investir em políticas públicas, o mínimo que a gente pode exigir dessa empresa é que ela tenha ética e integridade. Então, em linhas gerais, esse projeto pretende obrigar que todas as empresas que tenham concessão de benefícios fiscais tenham um rígido projeto de integridade, um rígido programa de integridade no exercício da sua função. Esse projeto é importante, está sendo convidado secretaria do governo, assessoria tributária do governador, fazenda, desenvolvimento econômico, a agirria, algumas entidades que representam a iniciativa privada na área industrial, na área comercial, para a gente discutir o tema para que depois o projeto venha a plenário. Os deputados André Siciliano, presidente da ALERJ, e Coronel Jairo, querem desburocratizar o transporte e a comercialização de materiais destinados à reciclagem. Os parlamentares pedem a criação de um zoneamento livre para as atividades de coleta, transporte e comércio desses produtos. Esses locais deverão criar um cadastro estadual simplificado dos catadores, o SESC. O objetivo é facilitar o acesso dos trabalhadores e o transporte do material coletado. O texto aprovado segue para análise do governador. Na verdade, esse projeto é de todo o parlamento. O presidente e eu fizemos essa minuta porque entendemos que num país de 14 milhões de desembregados, quando a gente tem a chance de beneficiar quase um milhão e meio de pessoas, é uma vitória para o parlamento, é uma vitória para o nosso mandato. A gente precisa entender disso porque nós não estamos só falando dos recicladores, dos catadores. Nós estamos falando de qualidade de vida, de inclusão social. Nós estamos falando de fome. Falar com o governo para que possa sancionar a lei, para que ela possa valer, para que a gente possa dar dignidade a essas pessoas que fazem um trabalho importante para o meio ambiente e mais que isso. Como eu disse, como disse o coronel, no momento 14 milhões de pessoas estão desempregadas. O que a gente vê aqui na capital do centro, a gente precisa dar dignidade e vamos agora trabalhar para sancionar o projeto de lei. Já o deputado Max Lemos pede a criação do programa Advocacia Vale no estado do Rio. A proposta garante o direito de pessoas ou empresas serem representadas por um advogado em processos administrativos, sejam físicos ou eletrônicos, e prevê que toda empresa prestadora de serviço público, com faturamento anual acima de R$ 90 milhões, mantenha um posto físico de atendimento em cada região de atuação, com espaço aberto ao público para o acompanhamento dos processos administrativos em curso. O texto recebeu oito emendas e retornou às comissões. Táxis poderão divulgar na parte externa dos vidros a possibilidade de pagamento da corrida com cartões de crédito ou débito. A medida se estende a veículos que fazem transporte remunerado de até sete passageiros. A proposta do deputado Dionísio Lins visa atenuar a concorrência dos taxistas com os carros de aplicativo, que também aceitam cartões como forma de pagamento. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Nosso projeto de lei facilita isso, atende os taxistas, profissionais taxistas, para que coloque divulgando nas portas laterais do carro que aquele automóvel aceita cartão de crédito. O conseguinte vai facilitar ao usuário e vai facilitar ao permissionário, quer dizer, o autorizatário, dono do táxi ou arrendatário do táxi, que aí a pessoa vai poder utilizar aquele carro e gastar efetivamente sabendo que não vai ser recusado o cartão. Aprovado o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que regulamenta os conselhos de disciplina e as comissões de revisão disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Eles passam a ser compostos por militares com patente de sargento ou subtenente da corporação da praça a ser julgada. Com a medida, eles serão responsáveis pelo julgamento de processos administrativos disciplinares das corporações. O texto segue para a análise do governador. A ideia é a gente ter os praças sendo julgados nos seus conselhos pelos seus pares, que também são os praças. Óbvio que aqueles que estiverem no conselho têm que ter a formação em direito, mas a ideia é parar com a covardia que tem muitas vezes os oficiais que hoje compõem esse conselho acabam punindo disciplinamente de forma muitas vezes injusta o praça, até porque não vivem na pele o que o praça vive. Então a ideia é da isonomia e um direito melhor à defesa com esse projeto. Aprovado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança no Estado do Rio. O selo será concedido a empresas públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infantil juvenil. A proposta do deputado Daniel Librelon segue agora para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Rosenberg Reis quer a divulgação de mensagens para incentivar a doação de sangue em eventos esportivos e culturais realizados pelo poder público. As mensagens devem citar a existência do Cadastro Estadual de Doadores de Sangue. E os times de futebol devem divulgar as informações nos clubes e sites. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. E a deputada Marta Rocha quer a construção de um hospital de referência para o tratamento de câncer no norte fluminense. A parlamentar pede que a instalação seja feita no município com maior população. A proposta aprovada retorna para a segunda discussão. Uma doença em que o diagnóstico prematuro, o diagnóstico iminente, é fundamental para o tratamento e para a cura, nos faz observar o quanto o estado do Rio de Janeiro não tem uma rede de atendimento estabelecida, eficiente, efetiva aos pacientes de câncer. Então, a nossa opinião, depois de ouvir vários questionamentos da população da região norte, foi fazer esse projeto de lei pedindo ao governo do estado que tenha atenção e que crie um hospital regional para o atendimento aos pacientes de câncer na região norte. Investigações de crimes praticados contra pessoas com deficiência nas redes sociais podem ter prioridade na tramitação. O projeto da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Hoje a internet parece que virou terra de ninguém, que as pessoas têm o direito de falar e agir da maneira que querem. E não é bem assim. Tem muitas pessoas que são, sim, portadoras de deficiências e hoje estão utilizando as redes sociais para se abrirem e se expandirem para o mundo. Então, não é justo que venham pessoas atrás, muitas das vezes, de um fake, tentar magoar, entristecer, degneir a imagem dessas pessoas. E o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor vai atender a população de Rocha Miranda nesta quinta. O veículo vai ficar estacionado na Praça 8 de Maio, das nove da manhã às cinco da tarde, recebendo e encaminhando as reclamações dos consumidores. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri